Paulo José, nome artístico de Paulo José Gomes de Souza. Ele nasceu em 20 de março de 1937 em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Foi um ator, roteirista e diretor brasileiro. Ficou muito conhecido por ter interpretado o Shazam na famosa série de televisão Shazam, Xerife e Companhia de 1972, onde ele trabalhou ao lado do também saudoso Flávio Migliatti. Seu currículo contém 48 trabalhos na televisão e 52 no cinema. Das 32 indicações a prêmios, ele venceu 24. Paulo José foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 1992. Faleceu aos 84 anos em 11 de agosto de 2021 no Rio de Janeiro, devido a uma pneumonia.